E aí Vem embora G Fazer saber onde estão os outros Olha lá, eu vi, eu vi Está lá na frente G, cuidado Ixi, atiraram em mim aqui Estou cercado Estou aqui na minha frente Ih, afastada boa aí, caralho Cuidado Cuidado Zuzão Ai, quase que o DHS Me ajuda Ai, é burrinho Putz, eu errei, velho Bosta Tá bom Tem mais gente Ixi Maria Vai, cuidado não Olha aí Olha as costas Isso, aí Vai abrindo o pixel Olha lá, cuidado lá em cima O cara está perto do meu corpo E tem um cara lá no fundo G, G, G Lá no fundo tem Onde você está mirando ali? Alguém aqui A briga é boa Cuidado lá no fundo, irmão Olha lá, você viu? Mano Sai daí, velho Está difícil Putz, eu fico pensando Será que dá para me levantar ou não? Ficar que o bagulho está louco Mas você ficar aí é muito perigoso, velho Sai a tomar na cabeça Fica na casa Fica... Ó, morreu alguém lá Entra aí na casa Ó, cuidado Olha lá Olha lá Nossa, que delícia Não, não se expõe não Se afasta Calma Se cura, negão Se cura Eu acho que talvez dê para me salvar, G Porque Porque o cara lá morreu Pula aí Se agacha Olha lá Atrás da casa Ali Pega a sua arma principal, irmão Caraca Tem muita gente Carabina Carabina Carabina? Carabina oficial, velho É que você está lowlife, né? Essas bichinhas aí Carai, mas de longe desse jeito, velho É aquela carabina que tem um apoio? Não, é o que você gosta, carai Ah, essa aí é gostosa, pô Não tem como Mas de longe assim, velho Sim, mano Sim Ela tem a presença... Eu vou jogar com ela agora Puxa, puletou, viado Eu vou... Parar de ter dó Eu não deveria ter entrado ali Eu deveria ter continuado Eu não deveria ter ido para cima do cara O cara estava com... Não sei se era uma boinha em raia Ou alguma coisa Mas ele me fuzilou Tinha muita gente ali, não dá Nós tínhamos que ter esperado mais, mano E aqueles caras ali que chegou, era o que? Era outros caras, não era? Era... Mano, era muito... Ó, tinha... Tinha muita gente, velho Pera aí Não tem uma boinha em raia,уетa Não tem uma boinha em raia, americano Eu não tenho água, americano Eu vou te contar que esses bichos estão f... Tô ajudando muito nós, véi. Pede rapidão, tá? Que eu tô pegando um vídeo aqui. Meu chão. Seis horas já, caralho. Na cada vídeo, véi. Tchau! Obrigado. Então, tem a... Projeto pra... Pra isso. O que que você tá aí? Caralho, ué! O bicho tá ruim, hein? Que isso é ruim. Como você tá aqui, gente? O que você tá aí? Tá ali. Deixa eu ver isso aí. Quê você tá aqui? Você tá aqui? Adui, dui, 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 dui... Tchau... Ó... Fältão, grande, allá. Obrigado. 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 Vai ir pegar a pista que eu já... Não, eu vou acamparar aqui, vou te pegar Tá Vai daí, bicho Vai daí, bicho Bora Tá dando muita merda, hein? Oi? Tá dando muita merda, hein? É que um amigo meu, pessoalista, queria... Queria me enquadrar e eu mandei uma resposta pra ele Quem queria te enquadrar, entendi Amigo meu, a gente tá discutindo sobre o político e tal Ah Ué, queria te enquadrar por quê? O que você quer atirou? Eu Queria te enquadrar por quê? Você tem uma posição diferente dele? É... Ficou perguntando o que o Arthur fez enquanto ele tava como deputado e aí eu peguei um vídeo lá que... De tudo que ele fez até agora como deputado Eu entendo Não entendo Não entendo Entendo Ah... O cara... Não é má intenção Deixa o cara, cara Eu vou perguntar pra ele o que o Boulos fez Se eu votar, eu votar nele, mano Não sou eu pra cagar a vota dos outros, eu nem voto, cara Você não vota? Não, eu nem voto Você não é brasileiro e eu não? Não Não Você sabe que eu não sou brasileiro, não vem bem Não, eu... Não, eu tô falando... Você entendeu o que eu disse, né? Ah, na parte de votos, essas coisas É... 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 Como é que é o nome? Eu esqueci o nome dessa porcaria Eu não tenho direito na votos Pessoalista Eu tô zoando Pessoalista Pessoalista O quê? O quê? O quê? Pessoalista Não entendi... Ah, não se fala de bobo não, caralho Pessoalista O quê? O que é Pessoalista Não, tô enchendo o saco O cara que botou no Pessoal, pô Ah... Nossa Que bosta, né? Que merda né?! Caralho, vem! Caraca, negócio não tá indo!! Que que tá acontecendo? Vou ter que instalar Exit Lag aqui Não é possível que eu rie duas machadadas assim Ai, caralho Opa, só viu gente batendo o bicho? Não, eu escutei só o bicho. Você vai comprar o cyberpunk? Ah, com certeza eu vou comprar o cyberpunk. Mas quando? Quando eu tiver dinheiro. Será que dá pra jogar de dois? Eu não percebo... Ah, que isso? O Hit não quer pegar, Gemma. Eu vou comprar pro videogame. Eu acho que dá pra jogar um crossplay. Tá lá no sepultura. Eu acho que dá. Acreditando aí na nossa Microsoft. Ai, valeu. Ah, mas que adianta se tem um... Peraí, peraí, peraí. Não, tem problema não. Não, tem problema não. É bom que eu pego... Aqui, não sei se... Eu vou pegar por um monte de flash. Meu Deus. Meu Deus. Eu também peguei. Mas essa porra é roubada, mano. Se você souber... Ah, mano. Eu vou pegar no Haddad. No Haddad não. No Qusumano. Eu ia votar. Tá bom. Você neném é louco? O que, mano? Patrulha no consumidor, cara. Esse... 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 Não, você tá zoando. Eu tenho certeza, mas... É a partir dessa putaria que esse fila da puta consegue alguns votos. Ou intenção de voto. E aí fala que apoia Bolsonaro. Aí já viu, né? Ah, pegou no meu braço. Pegou no meu braço e falou. Cuide de São Paulo. Ah, pois pronto. Onde você tá indo? Ah, vamos lá no outro bicho, né? Marta, você tá do lado do nosso bicho, mano. Mas você não quer contestar? Você não quer... Ah, vamos pra treta, vai. Ah, deixa eu só... Acho que ela é...